Já é possível entregar a declaração da RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, ano base 2014. O prazo final é em 20 de março. Até lá, o Ministério do Trabalho e Emprego estima que serão informadas as declarações da RAIS de aproximadamente 9 milhões de estabelecimentos, com 77 milhões de empregados. O empregador que não informar a declaração da RAIS no prazo correto vai prejudicar o empregado. Isso porque ele perde o direito ao abono social pago anualmente pelo governo federal somente aos trabalhadores informados na declaração. A transmissão da declaração da RAIS é feita exclusivamente pela internet e o programa gerador da declaração está disponível no site do Ministério do Trabalho e Emprego. De Brasília, Daniela Almeida.